O objetivo de se ter um separador na faixa de rodagem é porque vai permitir maior segurança. É neste sentido que surge a preocupação de alguns condutores que dizem que com a retirada deste separador poderá causar riscos graves nas estradas. Visivelmente, sem sombra de dúvida, o que é claro que provoca o acidente. O perigo é que ela venha ali, já era assim que estava antes com a separadora, agora acidei a metade, mas poderia ser mais perigoso ainda. O edil, por sua vez, explica que a retirada do divisório deve-se ao cumprimento do programa em tornar o carnaval mais atrativo, permitindo aos grupos de desfilarem no espaço mais amplo. Mas há também aqueles que concordam com a remoção do separador e dizem que não vai causar nenhum perigo. No entanto, o presidente da Câmara diz que vai ser colocado uma outra forma de proteção que é movível. Não vai ser colocados 인� Não vai ser colocados on— Tchau.